A proposta hora-exame traz inovações importantes para a abordagem preventiva e repressiva do tráfico de pessoas no Brasil. Por isso mesmo, senhor presidente, por todos esses argumentos que consideram bem fundados diante dos postos, somos pela aprovação do substitutivo de 2015 com as seguintes alterações a manter a redação original da emenda do artigo 1º do PLS 479 de 2012 b manter a redação original do inciso 2 do artigo 6 do PLS 479 de 2012 suprimir o artigo 7 do substitutivo e manter o artigo 12 do PLS 479 de 2012 renumerando-o como novo artigo 7º d manter o artigo 9 do PLS 479 de 2012 renumerando-o como artigo 10º e manter os artigos 13A e 13D e suprimir os artigos 13B, 13C, 13E e 13G e 809A do artigo 10 do substitutivo suprimir o artigo 11 do substitutivo e manter o artigo 10 do PLS 479 de 2012 suprimir ainda o artigo 12 do substitutivo com exceção do capto do artigo 149A e manter o artigo 11 do PLS 479 aproveitando a redação conferida nos incisos e parágrafos originais do artigo 149A suprimir ainda o artigo 13 do substitutivo assim como os artigos 14, 15, 16, 17 e 18 também suprimir o artigo 21 do substitutivo e manter o artigo 15 do PLS 479 de 2012 é como relato o senhor presidente submetendo naturalmente a comissão de constituição e justiça a incorporação desses elementos considerando a nova conjuntura do fenômeno migratório não apenas do ponto de vista interno mas do ponto de vista externo no formato da América do Sul e o que estamos observando mundo afora portanto nós estamos proporcionando à legislação brasileira um marco legal que nos parece muito preciso e que foi conduzido com muito debate e muito diálogo inclusive com as autoridades que lidam diretamente com esse tema sobretudo os quadros que eu quero agradecer do Ministério da Justiça que foram absolutamente fundamentais para que nós pudéssemos concluir a nossa convicção é como relato o senhor presidente está em discussão o relatório que acabou de ser lido pelo senador Ferraz não havendo oradores encerro a discussão passa-se a votação os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão a matéria vai ao plenário do senador Ferraz de serla